O evento é voltado para residentes e também estudantes da área da saúde de Uberlândia e região. E para falar sobre o simpósio, eu converso agora com o doutor Rogério Araújo, que é cancerologista, e que vai falar da programação, né doutor? Como que vai ser a programação desse simpósio? Nós temos aí, tradicionalmente, todo ano, um simpósio promovido pela Liga de Combate ao Câncer da Faculdade de Medicina, da UFU. E esse ano, coincidindo com o Novembro Azul, nós decidimos discutir sobre câncer de próstata. Então, o evento começa amanhã às 17 horas, lá no campus, o Moarama, e no sábado pela manhã, às 9 horas. E conseguimos reunir aí 30 especialistas, vão ser 10 horas de discussão sobre os mais variados temas, Então, não é só para médico, né? Toda equipe multidisciplinar da saúde. Então, nós temos palestras com enfermeiras, com nutricionista, com psicóloga. Psicóloga é extremamente importante, que a primeira coisa que a gente precisa é combater o tabu. Então, ela vai tentar passar alguma técnica para que a gente aprenda um pouquinho. Muitos tópicos também relacionados à nutrição, que a gente sabe que a alimentação está aí realmente propiciando uma maior incidência desse de outros tipos de neoplasia. Então, são 30 especialistas dando o máximo deles, não só para a comunidade acadêmica, né? Que está já atenta a isso, né? Nós temos um site aí para inscrição online, já temos bastante inscrições. E propô, né? Métodos preventivos. Em comparação aos outros simpósios que já aconteceram, qual que é a novidade desse ano? A novidade é que próstata, que antigamente a gente tinha não muitos fármacos, não muitos remédios para combatê-la, né? Com a neoplasia, hoje, de 2015 para cá, foram lançadas três novas drogas no mercado, tá? Para quem já tem o câncer, né? Então, essas drogas, elas não são curativas, mas elas acrescentam meses e até anos na sobrevida dos pacientes. Uma das drogas que vai ser falada, ela ainda não tem no Brasil, é o famoso rádio 223, né? Que nós estamos trazendo um especialista, né? Do Hospital Alberta Einstein, ele está vindo, que ele tem mais experiência sobre essa droga, ele está vindo para falar para a gente, ninguém no Brasil ainda usou, tá? Que ela também tem uma expectativa interessante de uso. Para quem quiser participar, o que deve fazer, doutor? Entra na página do Hospital do Câncer, www.hospitaldocancer.org.br, Lá tem um ícone direcionando a inscrição, R$ 25,00 a inscrição, e você vai poder discutir durante 10 horas câncer de próstata. Tá certo, tá dado o convite. Muito obrigado pela participação. Nós voltamos ao estúdio. Daniela, é com você.